MÊM CHAI, MÊM CHEI MÊM VAI, MÊM VIÊI MÊM CHAI, MÊM FEI MÊM CINEMA, MÊM CHEMA MÊM MÊM PROMES ELECTORAL MÊM BRADA DU LITORAL REUMI KÊWO TOTAL NÊARI ATT, NIOP OU DOYAL TIKO ATT NOULE COLLECTIVITÉ LOCAL NOUMITÉ SENÉGAL AS SAKAR OU BRÉZI APRANTI GORGI MÊM BADU PAYU TASSI TO PONSENGOR NYEU DITES REUMI WALANDAUSI AYI ARRIVIST OU POUVOIR TELE FAIIR SEL DEVOIR NGOURGOU FENAYAN NYEU KU VISION GACHI PERMANENT DOU SOLUTION DU BALAI AN ASSOCIACI CIVIL BOU NOU KAZER OU PALAI BETAIL ELECTORAL MI TRANSIME BATAIL AMOU L RUPTUR BATAIL NYEU DUN DU COUPUR BATAIL NYEU DUNE GACHI PERMANENT DOU BADNOUD GOR BATAIL NYEU DUNE BATAIL NYEU DUNE BATAIL NYEU DUNE DIPLOMAIS CHOMET A KALLE SERIEU BATAIL NYEU DUNE CRIME BATAIL NYEU DUNE DIPLOMAIS CHOMET BATAIL NYEU DUNE BATAIL NYEU DUNE BATAIL NYEU DUNE O que você fala assim é isso? Eu não faço nada. A gente fala que ele não vai ser desigualdades. Para dizer que ela não vai ser desistentes. Que ela não vai ser desistentes. Isso eu falo comigo. A gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Olha a sua fata. Vamos nos primeiros anos. A gente vai ser desistentes. E nos irmãos nos irmãos. Se torna como fãruam e segura ainda mais se me aproxima, se transforma a cada vez que se preocupa. No meio do nosso sucesso que os irmãos nos atos estão vindo ao mundo do nosso mundo. No meio do nosso sucesso não compare, sobrando tudo o Codaque. Estes que paga dentro do barri, como os cavalos e guarda no lugar aciona o París. Semby Batch, 6 e E 9. Ok, watch, Tedo Geuf, Daniel Marr, Físsegó fú, denom ha Beguá-slap dígó Ígó, dígó yendo Nágoke vexá Nágoke vexá Fúmú, mág Dígó, lá égér Nágoke vexá Váre e gó Dígó sítíoc Ígó kefe dígó Te comporta Kúár, dígó Potec, rap E Ígó, dígó Nágoke vexá Fumos dite lenha, narco afanane Marei o gode que sentou, sonho condane Uar no capotech, lapro condane Uar no capotech, lapro condane